A NBR 5410 determina que, sempre que usarmos cabos de cobre isolados, a bitola mínima para os condutores de fase em circuitos de iluminação deve ser 1,5 mm². Essa bitola é muito comum em circuitos prediais, mas em iluminações industriais, onde as lápadas têm, normalmente, uma potência mais elevada, essa bitola pode ser bem maior. Mas, em hipótese nenhuma, pode ser menor que 1,5 mm². O vídeo com mais detalhes está no link aqui embaixo.